Cueca bolsonarista da discórdia, pois o deputado bolsonarista Carlos Jordi resolveu entrar com pedido de impeachment do Lula e também pedido de CPI para investigar a cueca desse rapaz, que ele diz que isso prova que ele é infiltrado naqueles atentados, naquele tentativo de golpe tabajara que eles tentaram dar no Brasil no começo do ano. Quer entender o que está acontecendo e os impactos de mais essa loucura para o Brasil? Assista esse vídeo até o final. Se inscreva aqui no canal para ficar por dentro de tudo que está rolando, tintim por tintim, de um jeito fácil de entender e senta o dedo para compartilhar. Bolsonarista já pergunta, é para passar vergonha no débito ou no crédito? Porque eles sabem que a vergonha já está garantida, Pois o deputado carioca, espécie de pitibitoca do Bolsonaro, Carlos Jordi, resolveu ultrapassar todos os limites dos seus cartões ao entrar com pedido de impeachment do Lula, usando como justificativa a cueca desse patriota que estava quebrando o relógio do Dom João lá naquela baixaria que aconteceu no começo do ano, aquela tentativa de golpe frustrada deles. Isso em parte ele tem razão, né? Porque bolsonarista se está usando cueca normalmente é com essa finalidade, né Carlos Jordi? Aqui o senador Chico Rodrigues flagrado escondendo dinheiro na cueca e que empregou o sobrinho do Bolsonaro, aquele que é muito, muito íntimo do Carlos Bolsonaro, que também é muito, muito amigo de andar junto com o Carlos Jordi. Pois bem, para eles parece que cueca é cofrinho. Agora, se não for cueca, bolsonarista de verdade, mesmo que somente esses que chegam a ponto de invadir e ficar em porta de quartel, o Carlos Jordi tem razão. Embaixo daquela calça, daquele bigodão de machão que eles usam, aqueles óculos escuros, normalmente você vai achar uma calcinha de renda e vermelha ainda, para ser bem comunista, para ser bem conspiratória, né? Para ter aquela verba de vou para cima, vou me vingar deles. Porque machão que adora apontar dedo para os outros e questionar a sexualidade dos outros, normalmente é assim. É por baixo daquela superfície esconde toda uma certa delicadeza. E é por isso que talvez o Carlos Jordi tenha tanta convicção de que aquele rapaz não poderia estar usando cueca. Porque claramente ele é um duro, um quebrado, não tem dinheiro nenhum, ou seja, não usa como cofrinho. E se fosse bolsonarista da gema mesmo, estaria usando calcinha daquelas bem, bem cavadas mesmo, que quase tiram o fôlego do cidadão. Pois isso é o bolsonarismo. Piada pronta o tempo todo e é por isso que a gente passou quatro anos só andando para trás e agora tem que fazer a limpeza. Brasil acima de tudo para os brasileiros e chega dessa...